Fala galera, aqui é o Chai, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha só, hoje é um dia que eu separei apenas para ficar trazendo algumas músicas aqui da cena geek que vai sair um monte de coisa hoje, né? Não vou trazer todas, obviamente, mas trarei aqui, mas me chamaram a atenção que eu posso trazer sem tomar spoiler, afinal, né? Então vamos começar aqui, primeiramente, com uma música nova aí do nosso querido Crono. Eu não sei se isso aqui é um remake ou se isso aqui é um remaster da música que ele fez do Drácula, né? Mas ele tá trazendo aqui uma música de Castlevania, no caso falando do principal vilão, que é o Drácula, né? Maravilhoso demais. Então, cara, antes de iniciarmos aqui e ver o que o Crono me preparou, aqui é o recado de sempre. Se inscreve aí no canal, deixa um like para ajudar, comente aí o que vocês acharam da música, como também no meu react, né? Sempre bom ter um feedback de vocês. Quem puder também depois assistir como foi o último especial do canal, o Shiny Responde número 4, vou deixar aparecendo aí no cardzinho. Confia lá, pessoal, que curte o meu trabalho. Um vídeo, você pode me conhecer mais um pouco, a gente troca ideia legal, enfim, confia lá depois. E não se esqueça que mais tarde, muito provavelmente, deva sair mais Iaxes hoje, beleza? Não vou gravar aqui um horário, mas pode sair até de madrugada músicas hoje, por conta disso, né? Não sei que horários que vão ser soltados nessas outras músicas que eu vou trazer aqui, mas vou gravar mais coisas hoje. Então, fiquem na guarda, beleza? Sem mais delongas, pessoal, bora pro react. Bora lá, então, chat. Vlad Drácula, Castlevania, Sangue Inocente do Crono. Vou deixar o like. E bora, né? Bora ver essa pedrada aqui. 3, 2, 1, go! Olha o que é isso. Olha a vibe inicial. Caralho! Foda! Né? Aí mudou. É o crush, né, cara? O que é que fazer? Foda! Né? Nossa, tudo arrepiado, moleque. Caralho! Caralho, velho, muito foda. O que é o homem, moleque? Foda! Maravilhoso! Nossa, velho, isso tá muito foda! Então, veja quase tudo o que você causou. Me tira essa casa de Deus. Me admira que ele te abandonou. Foda! Estamos chegando no clímpico, moleque. Caralho! Mas eu não entendo por que não concorda comigo. É tudo culpa dos humanos que provocaram isso. É um monte, eu admito que é o mar e tranto. Mas eu não sou qualquer que morre pra ler o humano. Não entendo por que não concorda comigo. Por que não concorda comigo? Não entendo por que não concorda comigo. Não entendo por que não concorda comigo. É uma lembrança que eu tenho que morre. É o nosso filho. Eu estou matando o que começou como sonho. Meu Deus! Incrível, moleque! Que saudade da Alemanha! Caramba! Muito bom! É o meu final! Eu sou mal! Que acabar com mal! Foda! Muito bom! Puta que pariu! Essa edição ficou impecável, maravilhosa! Véi, Castavana, né? Além da referência, obviamente, dos jogos, você tem a animação da Netflix, que é maravilhosa! Não tem que falar, é impecável, né? O Drácula é um grande personagem, tanto pra cultura pop e de forma geral, como também pra obra em si. As motivações dele são incríveis pra caramba, como ele se sente vazio, mesmo ele conseguindo essa vingança contra a humanidade, por mais que ele não consiga completá-la. Você vê o quanto a evolução do personagem vai levando ele nesse caminho de vingança a troco de basicamente nada, porque ele sabe que a Alice estava certo, ele sabe que o Alucard estava certo, e ele sabe que isso vai trazer ela de volta, mas ele faz que essa raiva ainda consome. Mas ele sente e vai demonstrando isso ao longo da série, né? Outras pessoas que são ligadas a ele, são subordinadas, vão percebendo essa situação que ele passa, algumas também que se rebelam contra ele por conta disso. Mas no fim, cabe ao Alucard terminar essa situação, né? No caso da série, só porque o Drácula finalmente percebe que ele estava matando o próprio filho único, seu último amor na Terra, né? Matando seu filho ali, que foi concebido pelo amor com a Lisa. E quando eles estão lutando aí, ele cai no quarto do Alucard, e ele finalmente percebe seu julgamento, que estava errado, equivocado, e se permite ser derrotado, né? Porque diferente dos jogos, você vai enfrentar o Drácula 200 mil vezes, e você vai matar ele com um monte de personagens. Na adaptação da Netflix, eu acho que essa daqui foi poética a maneira como a história termina para o Drácula em si, até aquele momento. Então, cara, é maravilhoso, é lindo, e como fã de Castlevania, tanto da obra como do jogo, eu posso cravar aqui, o nosso querido Clono leu perfeitamente a vibe do personagem, transcreveu muito bem a sua música, fez as referências no momento certo, sem deixar nada meio meme, né? Porque, como vemos, por mais demorado que a frase seja, o Elisame, ainda veio de um meme, né? Acontece. Mas nesse contexto aqui, transformou isso em uma maneira muito foda, e que eu curti pra caralho. É isso, pessoal, isso foi o react, para que vocês tenham gostado aí. Comente aí embaixo, deixe um like se vocês curtiram, e não se esqueça que mais tarde deve rolar novos reacts aí da Sana Geek, né? Vai sair coisa de Undertale hoje, pelo menos pelo Papaz da Batada e pelo Iron Mestre, eu devo trazer reacts das duas músicas. Eu não sei se vai ter outras depois dessa, né? Mas pelo menos esses três vídeos eu quero trazer para hoje, beleza? Então, fiquem na guarda aí pelos próximos dois, que mais tarde deve rolar aqui no canal. Show? É isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio, por chegar até aqui. Eu vou ver nessa. Até a próxima. Falou! E aí